A Secretaria Municipal de Saúde de Querência atualizou ontem os números oficiais do novo coronavírus. O boletim aponta que os casos classificados como suspeitos diminuíram, saindo de 216, como demonstrava a atualização do dia 19 de março, para 169. Já os casos confirmados para a Covid-19 subiram de 99 para 132. Com a atualização dos números, o boletim mostra que Querência chegou à marca de 30 moradores vítimas fatais do vírus. Dois pacientes se encontram internados em unidade de terapia intensiva, UTI, e um em enfermaria. De acordo com o vacinômetro, 348 pessoas já foram imunizadas na cidade. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Fernando Guggen esteve ao vivo na Rádio Alternativa, concedendo uma entrevista, onde falou sobre o cenário da Covid-19 no município. A nossa reportagem, o prefeito comentou sobre a decisão que pôs por terra a possibilidade de um super feriado no estado de Mato Grosso. O governador foi muito feliz em dividir a responsabilidade. Governo nenhum quer fechar comércio. Ele foi pressionado pelo Ministério Público Federal e eu acho que ele foi feliz em dividir essa responsabilidade, junto com a Assembleia Legislativa. A Assembleia correu aos prefeitos. Se você tem uma ideia, o nosso consórcio, 11 prefeitos, foi unânime. Os 11 prefeitos contra o feriadão, contra esse mini lockdown. Porque não existe imposto sem comércio. Não existe arrecadação. Se não tem arrecadação, não tem orçamento. Entendeu? De onde vem o orçamento? É da produção agrícola, orçamento do estado e do comércio. Se o comércio está fechado, se fechar uma cidade agrícola igual a nossa que ainda está em colheta, não vai haver arrecadação. Amanhã não vai pagar a folha. Amanhã não tem orçamento. Então, e essa não é a saída. A saída é a conscientização, usar máscara, distanciamento, álcool em gel. A conscientização do povo é mais importante. Não adianta nós fazer lockdown e as pessoas continuarem se aglomerando. Em casa, na beira de rio, fazendo festa. Não resolve nada. Aliás, complica a situação. Depois do feriadão, quem paga o pato é na saúde. É filas e filas de espera. E pessoas doentes, pessoas presentes, tubadas. E não é isso que nós queremos. Então, o pai de família precisa trabalhar. Cada porta que você fecha é menos arrecadação para o município, é menos arrecadação para o estado, é menos orçamento para você gastar na saúde. Então, não é essa a solução. Então, o governador foi muito feliz, a Assembleia foi muito feliz, atendendo o pedido dos prefeitos. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos conscientizar o povo. Para o povo obedecer as normas da Organização Mundial da Saúde. Que é o uso de máscara, que é o distanciamento e o álcool em gel. Nós vamos conseguir evitar o colapso na saúde. E conseguir atender as pessoas que chegam lá. Porque se nós não se organizarmos, se nós não conscientizarmos o povo, agora o comércio vai ajudar. Não vai atender ninguém sem máscara. Não vai trabalhar sem máscara. Aí nós vamos conseguir organizar. As crianças que estão na escola estão mais protegidas que as crianças que estão na rua aglomeradas. Que lá elas medem a febre, qualquer sintoma gripal, qualquer sintoma de corona, ela vai para casa. E durante que ela está lá, ela é educada a conscientizar o pai e a mãe para fazer o distanciamento, para usar as máscaras e colaborar com o combate ao pandemia. Ao ser questionado a respeito das aglomerações causadas pelos luais realizados no município, o prefeito foi taxativo ao dizer que a fiscalização será intensificada. Vai ser intensificada a fiscalização, vai ser feito isso. Primeiro vai ser orientado, se a pessoa insistir, vai ser tomadas as medidas mais duras, inclusive o fechamento desse comércio, o caçamento do alvará desse comércio. E essa questão do luau, vão ser detidas as pessoas, vão ser levadas para a delegacia e presas. Para quem insistir, infelizmente, vai ser tomadas medidas mais duras. Então, a gente pede a colaboração de todos, vamos passar uma Páscoa tranquila, vamos passar uma Semana Santa de oração, de reflexão, de jejum, e não vamos fazer abusos com aglomeração, porque na saúde é que a gente paga o pato. É lá que três estouram. Três e meia da manhã atendendo pessoas na fila, em busca de saúde, em busca de atendimento. Então, ajude. Hoje é o vizinho, amanhã pode ser você, amanhã pode ser sua mãe, sua família. Colabore.